Olá, Bubanautas! Beleza? Aqui é o Vitor falando. Hoje eu vou ensinar vocês a botarem o Mongo e Drongo no plano de fundo do seu celular, beleza? Vamos lá! Então, galera, estamos aqui com o celular na mão e eu vou ensinar vocês passo a passo como a gente vai fazer para botar o Mongo e Drongo aqui, beleza? Primeiro passo, você vai abrir o navegador do seu celular. Aqui na barra você vai digitar o nosso endereço, você já sabe, agluba.com.br Quando o site abrir, você vai aqui para baixo, na última seção, que é a seção de plano de fundo, essa azul. Você clica aqui no título, vai abrir a página, com várias imagens dos nossos amigos Mongo e Drongo. Aí você vai escolher a sua preferida. Eu vou querer essa aqui. Você clica nela, ele vai abrir essa outra janela. Você segurando em cima da imagem, vai aparecer algumas opções. Você vai escolher a seguinte, fazer download da imagem. Ele vai abrir aqui embaixo. Aí você pode voltar para a home aqui do seu celular e segurar aqui mesmo, na tela. Vai dar essas três opções, você vai pedir o plano de fundo e vai escolher a foto que você acabou de salvar, que está aqui. Aí você pode ajustá-la da maneira que você preferir ir, né? E pronto. Definir plano de fundo. Eu vou querer da tela inicial. E é isso, estamos aqui com nossos amigos Mongo e Drongo. Então galera, esse foi o nosso tutorial. Espero que tenha dado certo aí no seu celular. O meu deu certo, está aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Até a próxima! .com.br 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 Primeiro passo, você vai abrir o navegador do seu celular. Segundo passo, você vai digitar aqui a bluba.com.br .com.br Beleza? Até a próxima! .com.br .com.br Legenda Adriana Zanotto